Como declarar o imposto de renda de um jeito simples e rápido? Tá com dificuldade, fez investimento no Tesouro Direto, CDB, ações, fundos imobiliários e não sabe como? Eu vou te ajudar. Nesta aula você vai conhecer uma plataforma online que vai simplificar o processo de declaração de imposto de renda para pessoas físicas e você vai declarar corretamente, sem quebrar a cabeça e sem precisar, por exemplo, de um contador, se for o seu caso. Você vai economizar tempo, energia e dinheiro. Aquela preocupação das DARFs que você gerou, dos investimentos no Tesouro Direto, os fundos imobiliários, tudo a partir de um único clique para você adicionar nesta plataforma. E eu vou receber o criador desta plataforma online para a gente fazer uma aula tutorial passo a passo para você fazer a sua declaração de imposto de renda de uma maneira simples e rápida. Venha comigo! E hoje eu recebo aqui no canal Vitor Gadelha. Olá, Vitor! Seja bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem, Anderson! Prazer estar aqui, uma honra estar aqui no seu canal. Se Deus quiser, essa conversa vai ser bastante produtiva, vai ajudar bastante os seus inscritos, a sua audiência toda a entender um pouco melhor como que faz a declaração de imposto de renda este ano. E 2021 com mudanças, desafios e, por que não, encontrar um jeito simples para que o investidor possa declarar o seu imposto de renda. E esta plataforma, Vitor, gostaria que você falasse um pouquinho desta plataforma para nós e o que te motivou a criar, junto com a equipe, desenvolver esta plataforma, esta ferramenta para ajudar os investidores na declaração do imposto de renda. Perfeito, Anderson. Eu sou advogado tributarista há quase 10 anos e, assim, desde que eu me formei, é uma coisa muito presente para mim a dificuldade, a dor que as pessoas têm na hora de declarar imposto de renda. Eu sempre fui muito procurado por amigos e parentes na época da declaração. Então, assim, eu sempre fui muito familiarizado com essa realidade. E aí teve um episódio marcante, em 2019, em que eu cheguei em casa e a minha esposa estava literalmente chorando porque tinha que fazer a declaração, só porque tinha comprado umas pouquíssimas ações, bem baratinhas, no ano anterior, enquanto ela estava fazendo um curso de ações. E, por causa disso, realmente operou em bolsa e se tornou obrigada a declarar. Ficava aquela novela e ela estava ralando para conseguir informe de rendimento, para conseguir relatório, para baixar programa, isso e aquilo. Na hora, eu resolvi para ela, mas ficou aquele incômodo, assim, na minha cabeça. E, mais ou menos, umas duas, três semanas, eu tive a ideia. Olha, por que não uma plataforma que descomplique a declaração de imposto de renda? Será que não já tem alguma por aí? Eu pesquisei, pesquisei e realmente não existia nada aqui no Brasil sobre isso. Fui ver no exterior, nos Estados Unidos, plataformas como essa existem desde os anos 80. Há grandes empresas no mercado americano que dominam essa área, como TurboTax, H&R Block, SpringTax, TaxAct e outras. E eu vi que, realmente, era um nicho de mercado que precisava muito ser explorado aqui no Brasil. E aí, me associei com o meu atual CTO, o Daniel Zaveri, e a gente estruturou toda a engenharia da plataforma e lançou o protótipo dela na declaração do ano passado. E, no final da declaração, nós calculamos o índice de satisfação dos clientes, através de uma métrica que é muito usada pelas empresas, chamada NPS, Net Promote Score. Para você ter uma ideia, o NPS da XP, que é considerado um dos melhores do mercado financeiro, é de 73%. O do iPhone é de 65%. O da Adidas é de 40%. O nosso, na primeira versão, num protótipo, foi de 87%. Nenhum dos nossos clientes deu nota de 7% para baixo. Todas foram de 8% para cima. E a imensa maioria foi nota 10%. E aí, ao longo do segundo semestre do ano passado, a gente intensificou bastante os nossos trabalhos nas melhorias da ferramenta, em produzir bastante conteúdo para ir difundindo cada vez mais informações relacionadas a imposto de renda. E esse ano estamos aí, sem falsa modéstia, com a melhor forma que eu já vi aqui no Brasil para se declarar imposto de renda. Melhor custo-benefício de longe. O usuário, ele entra na plataforma, vai só respondendo as perguntas que a própria plataforma vai fazendo, manda documentos, não precisa ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Basta pegar o informe de rendimento do banco, da fonte pagadora. Quem, por exemplo, opera com ações, basta fazer o upload das notas de corretagem, não tem que ficar calculando lucro e prejuízo de cada uma das operações. Então, está um formato bastante interessante. Eu testei, galera, que vocês estão acompanhando aqui para trazer para vocês uma ferramenta dessa. A gente fez um teste antes e é super prático. Mas ninguém melhor do que aquela pessoa que criou, que está por trás dos bastidores para nos apresentar, para fazer um tour. Então, agora, se prepare e pegue aí papel, caneta e notebook na mão para você poder já acompanhar o que você vai precisar fazer para começar a declarar o seu imposto de renda ainda hoje. Victor, conta para nós como que funciona esta plataforma, que é um jeito realmente fácil e rápido para o contribuinte declarar. Perfeito, Anderson. Aqui é a primeira tela que você se depara assim que começa o procedimento de declaração. Ela vai te pedir os seus dados básicos, como nome, data de nascimento, CPF e tal. E você vai avançando, respondendo as perguntas que ela for fazendo. Então, eu vou preenchendo aqui alguns campos que são de natureza obrigatória, só para a gente poder ir fazendo. Se você possui alguma doença ou deficiência física ou mental, todas as principais dúvidas que a gente vê que surgem, a gente já deixa o esclarecimento aqui nesses balões de dúvida. Legal. Então, você responde aqui que não, responde, por exemplo, aqui que não é casado, coloca aqui o CEP da residência, coloca a cidade, vou colocar aqui só a cidade e unidade federativa, pergunta se mudou de endereço desde a última declaração, diz qual que é a declaração que você quer fazer, que a desse ano é do exercício de 2021, referente ao ano base ou ano calendário de 2020, coloca aqui os dados bancários, se quer ou não cadastrar no débito automático, e clica em avançar. A partir do momento em que você acaba uma das fichas do programa, ele já fica criticado, que você concluiu, mas você pode voltar para ele a qualquer momento. E aí, uma vez voltando, você consegue editar qualquer uma das informações que estava lá. Para declarar dependente, é só você clicar aqui em sim e você faz a inclusão. Então, pulando de tal, você coloca aqui os dados básicos, data de nascimento, etc., e clica em avançar. Muita gente acaba ficando em dúvida de quem pode ou não ser incluído como dependente. Olha aqui o que a gente explica aqui. Se você está em dúvida de se alguém pode ser considerado seu dependente, ou seja, alguém que depende financeiramente de você, não tem problema. Declare que nós vamos checar isso para você. Então, está em dúvida? Coloca. As informações que você vai preencher, elas são suficientes para a gente saber se essa pessoa se qualifica ou não como dependente. E uma pergunta, já que eu acredito que quem já está assistindo esse vídeo já está doido para poder saber. É uma plataforma 100% automatizada com algoritmo, ou tem uma intervenção humana, uma equipe por trás? Perfeito. Eu diria que hoje, 70% dos processos dela estão automatizados. Então, as informações que são inseridas aqui em contribuinte, dependentes, elas são transportadas para o programa gerador da declaração, o PGD, através de um robô. Por isso, o nome IRBOD. Sendo que, depois que elas são inseridas lá, sempre um advogado e um contador revisam a declaração e complementam. Então, por exemplo, há a possibilidade, como a gente vai ver daqui a pouco, de o usuário colocar comprovantes de pagamento. Então, imagina que ele coloca lá um recibo do dentista, assinado lá, escrito à mão pelo dentista, com o valor que ele pagou. O nosso robô não é capaz de ler um arquivo desse tipo. Então, esse tipo de complementação vai ser feita manualmente pelo contador. E, além disso, o contador vai fazer uma análise mais relacionada ao planejamento tributário da coisa. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa estar inserindo alguém como dependente, mas esse alguém já tem alguma fonte de renda, de modo que acaba ficando mais desvantajoso para ele declará-lo como dependente do que como tal. Então, nessa hora, a gente verifica esse tipo de situação e já exclui esse dependente para que a sua restituição fique maior ou o seu imposto a pagar fique menor. E todos esses trabalhos são feitos nessa etapa manual. Todas as declarações têm um contador responsável. E é esse contador que fica em contato direto com o cliente por WhatsApp. Veja que todo o nosso suporte, todo o atendimento é feito por WhatsApp. Foi uma decisão que a gente tomou baseada na percepção de que quando o atendimento é através daqueles chats online, é difícil. O usuário tem que ficar aqui esperando um tempão para o atendente, ou então ele sai e depois perde a resposta. Já por WhatsApp, não. Tudo fica ali registrado, todas as conversas ganham continuidade. Legal. E aí a gente entra na parte dos investimentos, que é uma parte interessante para quem está aqui no canal Excelência no Bolsa. Quem mais ganha ao declarar aqui com a gente é quem faz investimento, operação em Bolsa de Valores. Porque olha aqui, quando você responde aqui, você fez operações em Bolsa de Valores e responde que sim. Ele pergunta aqui day trade, vamos colocar que não. Aí ele pede que você inclua todas as notas de corretagem desde que você começou a operar, e não apenas de 2020, até o dia 31 de 12 de 2020. Então, em vez de você ter que ficar calculando o lucro, o prejuízo de cada uma das operações, você vem aqui, por exemplo, e seleciona XP. E aqui você vai fazer o upload das suas notas de corretagem. Com um detalhe, olha aqui, para pegar as notas de corretagem da sua corretora, clique aqui. Quando você clica aqui, você é direcionado para a página da corretora, você vai ter que colocar o seu login e senha para entrar lá no site da corretora, mas já vai cair direto na página da corretora em que estão as notas de corretagem. Ótimo. Entendeu? Então, já vai estar tudo aqui bem encaminhado para você poder fazer. E aí fez 10, 15, 20 operações, 100 operações, vai subir todas as notas de 2020 e antes também. Exatamente. E os proventos, como é que vai fazer para saber? Aí você clica aqui, vem incluir, e você seleciona qual é o documento que você prefere mandar para demonstrar o quanto você recebeu de proventos. Há três alternativas. O extrato da conta corrente da corretora, se você quiser, você coloca. O relatório auxiliar de proventos, que algumas corretoras disponibilizam, outras não, a maioria não disponibiliza, porque a lei não exige que elas façam isso, ao contrário do que acontece com o informe de rendimentos para outros tipos de investimentos. E pode mandar os informes de rendimentos que são emitidos pelas próprias companhias ou pelos fundos, que é aquele que você recebe em casa, o envelope da própria companhia. A maioria prefere colocar o extrato da conta corrente. Aí, de novo, você seleciona, vamos colocar aqui, por exemplo, a CLIA. E coloca aqui o relatório de proventos e inclui. Muito. Já está aqui. Aí você quer seguir. Por exemplo, houve ou não houve recolhimento de DARF ao longo do ano? Vamos colocar aqui sim. Você pagou algumas DARFs porque ou fez vendas com lucro de cotas de fundos imobiliários, ou vendeu mais de 20 mil reais em ações. Então, você chega aqui e simplesmente faz a inclusão dos DARFs. Da DARF. Ótimo. Não precisa ficar pegando código, não sei o que e tal. É só colocar DARF que está feita a coisa. Fez ou não fez investimentos no exterior? Vamos colocar aqui que não, porque é o cenário da maioria, mas se tivesse também daria para colocar. E aqui são os demais investimentos. Então, tem título de renda fixa, tem poupança, tem fundo de investimento, tem plano de previdência privada, tem criptomoeda, vai tudo aqui. Tesouro direto, tudo entra aí. Tesouro direto, tudo aqui. Então, você clica em incluir, seleciona o banco ou a corretora, vamos colocar aqui Banco do Brasil, e joga aqui os informes de rendimento, todos os que você tiver, por instituição. Por instituição. Então, por exemplo, eu tenho no Banco do Brasil, mas aí eu também tenho no Bradesco. Então, coloca aqui, incluir de novo. Esse, por exemplo, um tesouro direto que o investidor fez numa corretora, mesma coisa, ele vai incluir? Mesma coisa. Ele também inclui aqui. Fantástico. E aí, clica em avançar. Avançou e vem para a parte agora das fontes de renda. Inclua abaixo os informes de rendimento referentes a todas as fontes de renda que você ou seus dependentes tiver em 2020, tipo salário, aposentadoria, bolsa e tal. Então, já joga aqui tudo de uma vez. Ah, eu trabalho na empresa ABX, ABC, coloca aqui, incluir. Incluir. Então, o informe da empresa ABC já está aqui. Ah, eu tenho outros rendimentos porque eu sou autônomo, eu recebo de pessoa física e tal, então não tem informe de rendimento. Tudo bem. Então, você vem aqui, incluir, aí você seleciona, por exemplo, vamos colocar aqui, aluguel. Você recebe um aluguel de um imóvel seu. Coloca aqui de quem que é o beneficiário, porque poderia ser eu ou o meu dependente, e o nome do inquilino, CPF ou CNPJ dele e o valor recebido a título de aluguel em cada mês. Dos meses. Com um detalhe de que, assim, por exemplo, eu coloco aqui mil reais, você pode ir copiando o anterior. Ah, que se for tudo igual. Muito prático. Cicrano de tal. Isso. Incluí. Então, o cicrano de tal, ele já está aqui. Se você recolhe carne e leão, que é o caso de profissionais autônomos, na prática, acaba sendo muito mais, assim, profissional da área de saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, eles recebem muitos pagamentos diretos de pessoa física, sem retenção na fonte, para eles é mais vantajoso ser autônomo do que ser MEI, ou PJ. Por quê? Porque, sendo autônomo, você consegue fazer a dedução dos seus gastos, dos gastos profissionais. Então, nesse caso, o ideal é fazer carne e leão. Se tiver o carne e leão, você inclui aqui também, do mesmo jeito. E avançar. E avançar. Despesas. Aqui são todas as despesas que são de declaração obrigatória. Algumas dedutíveis, como é o caso de pensão alimentícia, plano de saúde, consultas, escola, faculdade. Outras que, apesar de não serem dedutíveis, são de declaração obrigatória. Tipo, corretagem, aluguel, doações, advogados, tudo isso aqui entra. Então, vamos supor que você paga um aluguel. Você tem a opção, tanto de enviar os comprovantes, como de informar manualmente. Normalmente, o pessoal, no caso do aluguel, prefere informar manualmente. Então, você coloca o nome do proprietário, Alberto de Souza Campos, CPF, o tipo de imóvel, se é urbano e rural, e o total par. Vamos supor que foi 20 mil reais de aluguel. Incluído. Então, ele já está aqui. Todo cadastrado. Ótimo. Os campos que não se aplicarem ao seu caso, você não preenche. Plano de saúde, também é muito comum. Aqui, normalmente, o pessoal é o contrário. Prefere enviar o comprovante. Então, seleciona qual que é a sua operadora, vamos supor, a mil. E aí, você tem tanto espaço para colocar o relatório de pagamentos, que é onde está registrado tudo o que você pagou para a operadora, como o relatório de reembolso. Foi tudo o que ela te reembolsou. De modo que, se você for depois declarar consulta, você não precisa ficar colocando o valor reembolsado, se preocupando em saber quanto foi reembolsado para cada consulta que você pagou. Não, tudo isso aqui já vai estar aqui nesse relatório. Que legal. Aí, avançar, vamos para patrimônio. Esses são os principais patrimônios que você precisa declarar, em regra. Então, você quer, por exemplo, cadastrar aqui um carro. Dados do veículo. Você coloca que é um carro, está localizado no Brasil, o Renavan, a marca, vamos colocar aqui que é um Fiat. o modelo, ano de fabricação, data de aquisição. Vamos pensar aqui, vamos pegar aqui um Nissan, vou colocar o modelo Kix. Ano de fabricação, 2018. Coloca aqui os dados de aquisição. À medida que você vai preenchendo, vão ser perguntadas também informações sobre financiamento, essas coisas. Pergunta se você vendeu também ele, porque caso tenha vendido, muda também a sua declaração. e você coloca aqui incluir. E está aqui, o carro Nissan, ele já está declarado. Legal. Conta bancária. Se você tem algum tipo de conta bancária que tinha um saldo superior a R$140,00 em 31 de dezembro do ano básico, ela precisa ser informada aqui também. Então, você vem incluir, coloca o banco, o ideal é mandar informe aqui, é o que a maioria faz. Você coloca o banco, por exemplo, a Caixa Econômica Federal e vem aqui incluir. Então, a sua conta bancária da Caixa Econômica já fica aqui cadastrada. Avançada. Muito simples e didático, né? Pois é. A última parte aqui, a penúltima, aliás, são as dívidas. Então, cheque especial, em regra, você tem que declarar. Se no dia 31 de dezembro você estava no cheque especial, tem que colocar. E aí basta jogar o informe de rendimentos do banco em que o seu saldo estava negativo. Empréstimo, só se for superior a R$5,000. Então, tem um empréstimo superior, também coloca aqui. FIES. Muita gente aqui tem tido FIES e precisa ser declarado em dívidas, tá? E outras dívidas quais que é, exceto os financiamentos. Por que exceto os financiamentos? Porque os financiamentos já entram aqui em patrimônio quando você está cadastrando carro ou imóvel. Então, as perguntas referentes a isso já são feitas. Depois, você opta se quer ou não fazer aquelas doações que são 100% dedutíveis, que são doações assim que não te tiram dinheiro. Se você, por exemplo, faz uma doação de R$100 e você tinha R$300 de restituição a receber, a sua restituição passa a ser de R$400. Ou se, por exemplo, você tinha de R$200 de imposto a pagar e você faz uma doação de R$100, o seu imposto a pagar cai para R$100. Você não tem nenhum prejuízo fazendo esse tipo de doação e nós temos projetos sociais parceiros. Então, uma vez você querendo, você clica aqui sim e vem finalizar. Finalizou. Aqui a página de pagamento. Você coloca aqui pagar. Por que está esse preço aqui, R$109,90? Porque houve operação em bolsa, nesse exemplo aqui que eu coloquei. A operação em bolsa, o preço é R$109,90. Se não tem operação em bolsa nem investimento no exterior, aí o preço é R$59,90. E aí você vê que não tem que pagar. E eu estou vendo aí um código de desconto. Como que funciona isso, Pedro? Conta para nós. Exatamente. Eu fiquei sabendo que os seguidores aqui do Anderson têm um brinde aqui para receber. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. o investidor contribuinte vai numa plataforma simples, como você está assistindo aqui, preencheu, enviar os informes, vai ter uma equipe, com advogado, contador, que vai fazer essa análise, vai fazer um contato via WhatsApp se precisar de uma correção, algum ajuste antes de fazer a declaração. E a pessoa vai ter que pagar R$109,90 por mês ou é um único pagamento? Uma única vez. E esses R$109,00 eles vão incluir também duas coisas importantíssimas. Primeiro, a auditoria pós-envio. O que é isso? Pouca gente sabe, mas coisa assim, de 24 horas depois do envio da declaração, a própria Receita Federal já disponibiliza no ECAC quais que são as possíveis pendências de malha fina que aquela declaração teve. Então, assim, vamos supor que você declarou que pagou para um médico R$300,00, mas ele declara que na verdade recebeu R$200,00. Isso gera automaticamente uma pendência de malha. Essa pendência de malha, a Receita já identifica no cruzamento automático dela e ela já te diz que isso está dando problema. De modo que você tem a oportunidade de corrigir antes de ser notificado e muito menos autuado. Então, você pode fazer isso facilmente sem ter nenhum ônus. O que é que a gente faz, então? Enviou uma declaração, 24 horas depois a gente verifica no ECAC se ele gerou alguma pendência de malha. Se tiver gerada, o cliente é informado automaticamente para que possa já fazer uma retificadora e resolver aquilo tanto sem risco de receber multa como também sem ter que demorar para receber a restituição, sem travar a restituição dele. E por falar em restituição, essa é a segunda coisa que está contemplada aqui nesse pagamento, o monitoramento da restituição. A maior parte das pessoas faz a declaração em abril e passa o segundo semestre inteiro caçando a restituição no Google querendo saber quando vai receber sem fazer ideia disso. Então, o que a gente faz? Sempre que a Receita Federal libera a lista de contemplados num lote seguinte do imposto de renda, nós avisamos os nossos clientes que tiverem sido contemplados que eles vão receber naquele lote no dia tal. Então, você não precisa se preocupar em ficar tanto acompanhando porque assim que a informação estiver disponível, você vai receber por e-mail. fantástico e é um custo de uma pizza e dois refrigerantes R$109. Ainda tem um cupom de desconto? Me explica aí como que vai ser esse cupom de desconto para a galera aqui do Excelência no Bolso que nós vamos colocar tudo o que você precisa saber de informações estará disponível para você na descrição deste vídeo. Na verdade, não é um vídeo, é uma aula tutorial te explicando como utilizar o IR Bolt para você fazer a sua declaração de imposto de renda sozinho, sem dor de cabeça, sem nenhum tipo de risco e ter todo o apoio da equipe do IR Bolt e ainda vai ter um desconto. Explica aí para nós como que vai ser isso, Victor. Exatamente, você vai ter o código de desconto, basta você aplicar aqui em código de desconto e vem e aplicar. Esse preço automaticamente vai diminuir e quando você for gerar o boleto ele já vai vir com o preço final. No caso aqui dos seguidores do canal vai ser um desconto de 15%. Então aplica esse desconto aqui de desconto. Então desse R$109 tirando 15% vai cair para R$93,42. E aí o procedimento paga o boleto é depois que colocar os dados, é antes. Como que funciona essa ordem, Victor? Isso, outra vantagem interessante é que você consegue conhecer a plataforma inteira antes de pagar. Só no final é que você gera esse pagamento aqui e você vai vir por uma página e a página do PagSeguro e você efetua o pagamento aqui. Ele vai pedir dados e tal. Você tem a opção de boleto, cartão de débito de caixa, cartão de crédito. Joga todas as informações que forem solicitadas pelo PagSeguro aqui e confirma o pagamento. Se for o pagamento, você faz logo em seguida o pagamento por meio do seu aplicativo ou num banco, caixa eletrônico ou casa lotérica. Legal. Fiz o pagamento e aí o que acontece? A transmissão do imposto de renda ela é feita, é óbvio, depois do pagamento tem um prazo, tem uma fila, porque eu sei que a demora, a procura, por isso, vai ser muito grande agora no final do mês de março para início de abril de 2021 e como que funciona essa logística interna? Perfeito. A mensagem que apareceu aqui depois que a gente gerou a página do PagSeguro já é, estamos aguardando a confirmação do seu pagamento. Você gerou o boleto, a gente já entra em modo espera da confirmação de pagamento. Assim que ele ocorrer, vamos elaborar a sua declaração e enviá-la para revisão até um dia útil. Caso tenha ocorrido algum problema no seu pagamento e você querer efetuar de novo, é só clicar no botão pagar abaixo. Então, a gente confirma o pagamento, confirmou o pagamento, a declaração é processada, ou seja, todas as informações que foram inseridas aqui, elas passam a ser incluídas no PGD, é gerada uma declaração completa e você recebe por e-mail já revisada por um contador e um advogado apenas para fazer uma última revisão, você mesmo. Deu ok, a transmissão, o envio para a receita também é feito por nós. Mas tem um problema, Vitor. Eu recebi no meu e-mail para fazer a conferência e eu percebi que eu esqueci de lançar uma nota de corretagem ou uma fonte de rendimento ou um dependente, alguma coisa assim. É possível fazer alguma correção? Sim, é possível sim, tá? Primeiro, enquanto você estiver acessando aqui a sua conta e não houver a confirmação de pagamento, a sua declaração continua editável, tá? Então, você pode voltar aqui a ter um investimento que eu não consegui fazer, vem aqui em investimento e acrescenta, eu quero incluir aqui, quero incluir ali, ou ter uma fonte de renda que eu acabei não colocando, você consegue editar em qualquer uma dessas fichas e jogar as informações que forem necessárias. Se já tiver ouvido a confirmação do pagamento e, consequentemente, a sua declaração já tiver sido gerada, aí não tem problema, isso é muito fácil de resolver. Você vai aqui no atendimento por WhatsApp e, automaticamente, você vai ser encaminhado para o contador responsável pela sua conta, tá? E aí você pode enviar os documentos até pelo próprio WhatsApp. que ele faz a inclusão interna no sistema. Entendi, porque aí já pega o programa oficial da Receita internamente na plataforma de vocês. Exatamente. que legal. Então, para você que acompanhou este vídeo até agora, esta aula, este tutorial exclusivo para a Excelência no Bolso, você pode, a partir de agora, entrar no irbot.com.br. O link está aqui, o seu cupom de desconto que você ganhou está aqui embaixo para você já começar a organizar. Então, você vai ter que fazer isso agora. Sabe por quê? Porque se brasileiro tem aquela mania de deixar para a última hora, isso não é bom, porque talvez não vá ter um tempo hábil para fazer essa declaração. Então, vai ter um tempo, Vitor, chegando lá no finalzinho de abril, como que vai funcionar essa agenda? Porque eu sei que tem um trabalho interno também, né? Exatamente. Por isso, assim, a gente recomenda muito que as pessoas façam a declaração quanto antes por dois motivos. Primeiro, porque quanto antes você declarar, mais cedo você recebe a sua restituição. Depois que a Receita Federal paga quem tem prioridade, como idosos, pessoas com doenças graves, professores da rede pública, ela passa a pagar os demais contribuintes em ordem cronológica de envio da declaração. Em segundo lugar, porque como existem essas etapas humanas de revisão de contador e de advogado, nada nos garante que na última semana, caso a gente esteja muito sobrecarregado, a gente suspenda as declarações. Ou seja, você acaba entrando lá no nosso site e esteja lá disponível a mensagem que nós não estamos mais enviando declarações, só para quem já declarou, só para quem já começou o procedimento. Então, isso pode acontecer caso haja uma sobrecarga muito grande na semana da declaração. Por isso, o ideal é fazer o quanto antes. Então, a partir de agora, você vai acessar irboot.com.br. O seu cupom de desconto, como eu disse, está aqui embaixo, para você já começar a preencher. Você, neste preenchimento, você também vai perceber que você talvez está faltando algum tipo de documento, algum recibo, alguma nota, talvez o fundo imobiliário não te mandou, talvez você não conseguiu achar direto no banco. Então, você vai ter tempo de procurar, porque a própria ferramenta vai te dar o passo a passo, desde o contribuinte, dependente, investimento, fono de renda, despesa, patrimônio, dívidas, doações, até chegar lá embaixo. Que legal, Victor. mais uma vez, parabéns pela ferramenta irboot, que eu tenho certeza que vai ajudar toda a galera aqui do canal. E você que está acompanhando até agora, assim que você fizer o seu envio das suas informações e enviar a declaração, volta aqui neste vídeo e me conta qual foi a experiência que você teve fazendo a sua declaração de uma forma simples, rápida e segura. Além disso, por exemplo, se você não investiu em renda variável, o valor é menor, é de... Exatamente, R$ 59,90, o valor base, mas com cupom de desconto para ficar para R$ 50,00, nos quebrados. É menos do que uma pizza para você que só investiu em tesouro direto, renda fixa e para você que teve operação em bolsas, vai valer a pena, porque esse centro vai ficar mais barato, fica R$ 93,00 com o desconto que você acabou de ganhar. Vitor, muito obrigado, deixa uma mensagem final aqui para a galera do Excelência no Bolsa. Perfeito, a mensagem final é uma questão que eu tenho batido na tecla há um certo tempo, porque assim, é claro que a época de declarar imposto de renda é uma coisa que incomoda um pouco a gente pelas dificuldades que existem, mas assim, declarar imposto de renda para a grande maioria dos contribuintes é uma oportunidade de você ganhar um pouco de dinheiro, porque é o valor da restituição. hoje, de todos os contribuintes que são obrigados a declarar imposto de renda, 60% tem restituição a receber, 20% não tem nem restituição a receber, nem imposto a pagar, e só 20% é que tem imposto a pagar. Então, o momento de declarar imposto de renda é, na verdade, o momento de você reivindicar um direito seu, porque ao longo do ano anterior, você sofreu várias retenções na fonte, das suas fontes pagadoras, e muitas vezes, essas retenções são maiores do que o imposto devido. Declarar imposto de renda é justamente a hora de fazer esse ajuste, por isso, o nome é declaração de ajuste anual. Então, essas dificuldades relacionadas ao imposto de renda, elas agora podem ser facilmente resolvidas, graças a essa nossa solução, e você consegue, com isso, exercer o seu direito de uma maneira bem mais tranquila. Com certeza, e de um jeito fácil, rápido, com alguns cliques. Vitor Cadelha, é um prazer receber você aqui no canal, e muito em breve, espero que a gente volte aí para poder falar mais sobre esta ferramenta. Perfeito. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.